Eu acho que jornalista tem que ter lado, e eu quero dizer que a sociedade tem que apoiar a polícia. A polícia não tem culpa de terem roubado a Paraíba ao ponto de quebrá-la. A polícia não tem culpa de terem roubado os cofres públicos desse estado ao ponto de quebrar o estado com a roubalheira. E agora o estado não poder dar aumento. A polícia não tem culpa disso. Quem tem culpa no cartório que resolva, e quem roubou o dinheiro desse estado que era para dar aumento, para fazer mais saúde, mais educação, que acerta com a justiça. O senhor governador João Azevedo, ele parece que não tem habilidade para negociar. E ficou claro agora nesse episódio com a polícia. Governador, o senhor não tem habilidade para governar. E outra, o que o senhor falar a partir de agora, de que o estado não tem dinheiro para dar aumento, o povo não vai acreditar. Porque a Paraíba passou oito anos os caras saqueando os cofres. Inclusive sua campanha foi bancada com dinheiro da corrupção também, governador. Por isso que as pessoas não acreditam. Porque o dinheiro que ajudou o atual governo a se eleger, foi tirado da corrupção. Livânia pagou as contas da campanha do atual governo com dinheiro da corrupção, com dinheiro roubado. Bancaram a campanha com dinheiro roubado. Então a sociedade não acredita no discurso do governo de que não tem dinheiro para dar aumento. Tem dinheiro para dar aumento. E não adianta dizer que não tem, porque tinha dinheiro para roubar. Os caras não roubaram oito anos. E Vamburiti saía daqui com o avião fretado, usava o hangar do governo, despejava malas e mais malas de dinheiro, pagou a deputado, comprou vereador, compraram prefeitos para votar nos candidatos do governo, com dinheiro da corrupção, pagaram a lideranças comunitárias, pagaram a deputados estaduais, fizeram isso, fizeram aquilo, mandaram dar surrigente, humilharam, perseguiram, tudo com dinheiro roubado da corrupção. Aí por que agora não tem dinheiro para dar aumento à polícia? Não, não, não convence. A sociedade tem que apoiar a polícia, porque essa polícia é a única que nós temos para defender a sociedade, para defender a gente. Quem decidir ficar do lado do governo não é porque ele está recebendo alguma coisa para defender o governo. Porque a luta agora é do que está sendo injustiçado contra aquele que está praticando uma injustiça. Essa é que é a verdade, rapaz. Vai ser policial, e quando se aposentar você perder logo 40% do seu salário. Vai fazer isso? Vai, vai fazer isso? Tem policial aí que está a ponto de perder uma perna com a diabetes, mas não se aposenta. Não, rapaz, se aposenta para tu ir cuidar da saúde. Não, não posso não, porque eu vou perder 40%. Porque a Bolsa de Desempenho eles cortam quando eu me aposento. Dá para tolerar um negócio desse? Policial que não tem mais nem condição de estar na rua, está na rua para não perder o benefício, para não perder 40% do salário. Aí vem querer convencer a sociedade de que o Estado não tem dinheiro para pagar, mas tinha dinheiro para os cabos roubar, tinha dinheiro para os cabos desviar, tinha dinheiro para tirar da educação, da saúde. Não convence. Não convence o discurso de que não tem dinheiro. E a sociedade está atenta. Agora é a polícia, as esposas da polícia, os filhos dos policiais, a entrarem nessa luta para vencer. Porque governo nenhum é maior do que a sociedade. Governo nenhum é maior do que a sociedade. E se quebraram essa Paraíba, aí vão acertar as contas com quem quebrar essa Paraíba. Mas a polícia não quebrou a Paraíba. A polícia não roubou a Paraíba como roubado nos últimos anos. E isso é questão de interpretação, gente. Vai olhar quanto é que ganha um soldado. E mais, a proposta que o governo apresentou ontem vai aumentar R$ 5,00 por mês no salário. É até uma piada o que fizeram ontem de proposta. 6,36 agora. Eu tenho posição, sou claro, sempre fui claro, e eu não escondo minha posição. Eu não tenho motivo para agradar governo, eu não tenho obrigação de agradar governo, e eu não estou aqui para agradar governo. Eu estou aqui para ficar do lado da verdade.